Agradeço muito ao pessoal do The Chosen, eles entraram em contato comigo pra gente fazer umas... Bom influencer, né? Alguém já entrou em contato? Como é que eu pego a cena, por exemplo, de quando Abraão pede o servo dele, ele é Zer, pra jurar colocando a mão na sua virilha, que era como os homens juravam, eu não colocava a mão na virilha do outro. Como é que eu faço uma cena... Hoje em dia, isso aí é complicado, não é? Eu vi você comentando recentemente, achei ótimo, a sua aprovação ao seriado The Chosen. E uma das coisas que você gostou muito, que recomendava, achei ótimo. E uma das coisas que me passou pela cabeça foi, caramba, como The Chosen povoa o nosso imaginário, nos dá os contornos daquilo que parece meio abstrato, dependendo da passagem, o museu vai muito nesse sentido, né? Com certeza. É lógico que até eu agradeço muito ao pessoal do The Chosen, eles entraram em contato comigo, pra gente fazer umas... Pô, influencer, né? Nossa, mas fiquei muito feliz. Alguém já entrou em contato com você? Comigo também não, influencer. Eu fiquei muito feliz e eu mandei pra eles as observações, que eles pediram algumas observações técnicas, e eu falei, é lógico, quem trabalha, inclusive vocês têm produções não só de documentário, mas também, porque eu sei que a Brasil Paralelo está entrando também no nicho de filmes, você tem que dar um espaço pra liberdade, pra... Poética. Poética. Licença poética. Tem que dar um espaço pra isso. Em primeiro lugar, porque nós não temos todos os detalhes. Há lacunas e lacunas. Há lacunas. Em segundo lugar, que há coisas que, se você as trouxer como estavam, você não vai estar comunicando nada. Por exemplo, como é que eu faço uma cena do passado de amor sem um beijo, sem ele pegar na mão da mulher e... Não tem como. Só que no passado algumas regras não tinham. Então não vai comunicar nada que é uma cena de amor. Vai ser tão fidedigno. Pra nossa realidade. Sim. Vai ser fidedigno, mas não vai ser comunicativo. Sim. Ou, por outro lado, se você quer uma questão de fidedignidade, como é que eu pego a cena, por exemplo, de quando Abraão pede o servo dele, ele é Zer, pra jurar, colocando a mão na sua virilha, que era como os homens juravam, um colocava a mão na virilha do outro. Como é que eu faço uma cena... Hoje em dia, isso aí é complicado. Então você tem que usar uma licença poética ali. Olha ele, olha ele. Exatamente. Agora, só que a licença poética, ela não pode ser tão exagerada a ponto de macular o histórico. Sim. O histórico. Às vezes acontece. Não é porque eu tô falando de Egito que eu vou sempre colocar uma pirâmide lá no fundo. Eu acho que não é bem por aí que a coisa vai. Você tá entendendo? Eu já trabalhei como consultor histórico de novelas bíblicas. Olha... E eu lembro que sempre tinha, às vezes, o diretor de arte, mas não dá pra gente colocar... Como pirâmide. A gente tem que botar uma pirâmide. Eu falei, não, não dá, porque essa cena aconteceu nesse lugar. É como se eu colocasse... Não tinha lá. A pirâmide não tava lá. Não estava lá, né? É como se eu fizer uma cena no Brasil mostrando Manaus e colocar o Cristo Redentor no fundo só pro americano identificar que é Brasil. Sim. Não faz sentido. Excelente observação. Então não é bem por aí a coisa. Então a gente tem que dosar um pouquinho entre a licença poética e a fidelidade histórica. Dosagem equilibrada, acho que dá certo. Agora, essa questão da arqueologia, eu acho muito interessante também, porque você mesmo faz algumas pesquisas e mostra até, de uma forma até, mostrando pros cristãos, né, brasileiros, todo mundo como um todo, que hoje em dia é uma coisa que até, quando você fala, alguns cristãos, é uma coisa até pra se sentir um pouco incomodado no sentido de... Cara, você fala que ateus, por exemplo, e agnósticos, às vezes, sabem muito mais de Bíblia do que os próprios cristãos, assim. Não, isso, isso tá documentado em pesquisa. Como é que você enxerga isso? As pessoas, então, elas estão buscando mais uma... Ou as pessoas esqueceram, assim, da fé? Por que que o ateu sabe mais? Por que que o agnóstico sabe mais? Será que é pra defender, então, o posicionamento dele? Por isso que ele estuda? Entendi. Olha, responder de maneira genérica é complicado, porque o ser humano não foi feito em série, como um automóvel. Se você tem um automóvel qualquer da marca Volkswagen e ele começa a dar um problema ali, você leva no mecânico, se o camarada for bom, ele fala assim, olha, ele tá com um problema assim. Por que que ele sabe? Foram feitos em série. Às vezes, o defeito de um vai ser o defeito de todo mundo. Aí, ele chama o recall pra poder corrigir. Ser humano não foi feito assim. Mesmo que tenhamos patologias, traumas similares, nós ainda somos únicos. Aliás, há coisas que só você tem no universo e ninguém mais. A íris do seu olho, a digital do seu dedo, o seu DNA e a sua personalidade. Esse é seu. Ninguém... Você pode ter um irmão gêmeo, você pode ser até uma questão de clonagem. É outro indivíduo, é outro ser. Então, como não fomos feitos assim, em série, é difícil falar de maneira geral. Mas eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Por que que ateus buscam tanto a Bíblia e continuam negando a Deus? Por que que médico fuma? Por que médico fuma? Por que que um médico, um especializado em pneumologia, fuma? Tem muitos médicos que fumam. Então, é difícil entender, né? Quando a pessoa tem... Parece que, de alguma maneira, aquele conhecimento não a alcança. Ao mesmo tempo que eu falo, parece que o conhecimento não a alcança por alguma razão. Eu não falo isso num tom acusatório do ateu. Eu faço num tom reflexivo a mim mesmo. O que que eu, Rodrigo, cristão, estou fazendo que possa facilitar ou prejudicar ou dificultar o entendimento do ateu a respeito do Deus que eu acredito? Excelente. Então, eu tenho que fazer sempre essa pergunta. Aliás, esse, o seu livro, Ceticismo da Fé, primeiro, muito me surpreendeu, porque eu olhei e falei, pô, vai ser um puta livro chato, com a linguagem técnica. E não é, é um bate-papo como este aqui. Embora ele tenha muitos fundamentos, aliás, inúmeras pesquisas. Você cita, nossa, dezenas, talvez até centenas de outros autores e numa linguagem palatável, acessível. Eu achei sensacional. Você abre esse diálogo, tanto é que eu achei, vamos começar pelo título, né? Os Ceticismos da Fé já parecem um paradoxo. E você já abre falando que este livro é fundamentalmente aqueles que não são crentes, que ele está aberto para aquele diálogo. E incentiva aqueles que creem em Jesus, que questionem, que levantem questionamentos, que façam perguntas. E aí a minha pergunta é, questionamento, então, não é incompatível com fé? Não são coisas incompatíveis? Definitivamente, não. Na verdade, até esse título, ele saiu o seguinte, eu estava, eu tive o privilégio de dar três entrevistas ao Jô Soares. Eu fui uma vez lá e me convidaram, na época, era o grande talk show na época, não tinha podcast na época, então era o Jô Soares. Era maravilhoso. Aí eu fui, fiquei, tudo bem, deu certo. Depois, chamaram de novo. Você lembrou o ano? Foi bem antes da internet, é difícil. Porque não tinha nem YouTube, não tinha nada disso, eu não lembro. Tinha que eu checar. Aí eu sei que eu dei uma entrevista, um ano depois, a Rede Globo chamou de novo para uma segunda entrevista. E deram dois blocos. Eu já me surpreendi. Porque diziam que na época as pessoas até pagavam para ir ao Jô Soares. Quem queria lançar um livro, pagava, ficava na fila. Depois de mais um ano, chamaram de novo e foi o convite do Jô Soares e deu mais dois blocos. Olha, que moral. Então foram três entrevistas. Sim, que eram três blocos, dois. Ali eu percebi uma coisa, e aí eu vou responder a sua pergunta. Que a moral não era minha, porque eu não era ator, não era artista, não era nada, né? E em segundo lugar, eu aprendi que é o tema de Jesus que atrai. O tema de Deus ainda atrai. E aí no final dessa terceira entrevista, já estava nos momentos finais e tempo de televisão é cronometrado. O Jô Soares falou alguma coisa, Rodrigo, tal, 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 tal. Aí eu falei isso, Jô, às vezes a gente tem que questionar assim, porque a fé é racional. Quando eu falei que a fé era racional, ele falou assim. Oi. Oi. Essa aí é a maior antifrase que eu já vi aqui nesse programa, Rodrigo. Agora, e eu falei com ele, não, a fé tem que ser racional e questionadora. Agora, precisamos de mais um bloco para explicar. Não tinha assim um bloco. Eu tinha poucos segundos, eu falei assim, a fé se ela não for racional, ela não é fé e fideísmo. Exato. Aí ele agradeceu, brincou, você é o cara, e terminou o programa assim. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, as pessoas pensam que a fé é irracional, é emocional, é emotiva, e ela não pode ter questionamento. E ela é arrebatadora, assim, aquela coisa emocional. O ceticismo da fé, começou lá. Você acredita ou não acredita? Você acredita ou não acredita. E não é bem assim, na Bíblia, se nós olharmos, a Bíblia não coloca fé e dúvidas como incompatíveis. Vou dar exemplo. O pai da fé na Bíblia, para quem está acostumado a ler o texto, é Abraão. A Bíblia, Abraão, tem o título de o pai da fé. Só que a primeira vez que Abraão abre a boca para falar qualquer coisa na Bíblia, em Gênesis capítulo 15, é para expor uma dúvida. Como que eu vou ser pai de uma grande nação? Ele duvidou. Várias passagens da Bíblia, Deus até incentiva a dúvida saudável. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Façam prova de mim. Provai e veja que eu sou Deus. Vamos arrasoar, diz Isaías, falando, Isaías usando a voz de Deus, né? Arrasoemos, vamos sentar, vamos colocar a cabeça para funcionar. Jesus terminou a missão dele no Calvário fazendo uma pergunta. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E eu não achei que Jesus só estava ali fazendo um teatro. Ele estava realmente com uma angústia, uma pergunta honesta. Íngelo de Kim meu, por que me desamparaste? Até a próxima.